Olá, aqui é o Victor Palandre e estamos de volta nesse segundo módulo, nessa nossa terceira aula. E para finalizar, falar de um ponto extremamente importante que vai ser um divisor aí nos seus dias, nos seus treinos, na sua vida, na sua rotina. Que é a questão de ingestão de proteínas. O que eu mais vejo é corredor comendo pouca proteína. E o que isso acontece? A pessoa precisa de proteínas para construir os tecidos. Os nossos músculos, eles se constroem à base de proteínas, de aminoácidos. E o corredor que faz muito, corre muito, corre muito, corre muito. Aí ele começa a comer menos, ou então começa a emagrecer naturalmente porque está queimando muitas calorias. Está emagrecendo, está perdendo peso, começa a ficar magrinho. Mas o que acontece? O músculo vai indo embora muito. Por quê? Porque o corpo vai quebrando esses aminoácidos para gerar energia. Porque a proteína, o músculo é uma fonte de energia, uma reserva também do nosso organismo. Então o corredor, se for perceber, ele tem uma tendência a ir ficando mais magrinho, 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 fininho. Isso por um lado é bom, porque menos peso, corre melhor, mais rápido de se recuperar, menos esforço para o tendão, para a articulação, etc. Beleza! Porém, também tem o lado de que o músculo é essencial para segurar, né? Ele segura o tendão. O músculo, ele tira a sobrecarga nas articulações. Então se você tem um quadríceps fraco, se você tem um quadril fraco, seu joelho vai sofrer. As articulações do seu tornozelo vão sofrer também. Então é importante trabalhar a questão muscular. E para isso é interessante ficar de olho na ingestão de proteínas. Não é só comer o suficiente para passar fome, que muita gente faz isso. Não! Você tem que ficar de olho de fato em questões nutricionais. Quanto de carboidrato você está comendo por dia? Quanto de proteína? Quanto de gordura? O que eu indico é proteína ser no mínimo 1,5 grama por quilo. Então se você pesa 60 gramas, ou 60 quilos, desculpa, se você pesa 60 quilos, comer no mínimo por dia 90 gramas de proteína. Por quê? Porque você vai dar substrato suficiente para o seu corpo proteger a massa muscular que ele tem. E aí também você conseguir poupar esse tecido. E você não vai ficando magrinho, magrinho, mas não magrinho de pouca gordura, mas magrinho de perda de músculo, entende? Isso acaba afetando a performance, que é o que a gente vai falar no nosso segundo módulo. Então eu indico consumir pelo menos 1,5 grama de proteína por quilo, que dá aí para uma pessoa de 80 quilos, 120 gramas. Eu consumo 2 gramas de proteína por quilo, porque realmente eu trabalho para não perder músculo. Então eu quero poupar o músculo, quero apenas eliminar a gordura. Por quê? Porque a gordura é um peso morto. Então se você está correndo com gordura, gordo, você vai ter que levar toda essa gordura que não vai ajudar em nada. É como se você estivesse correndo com uma mochila nas costas de 20 quilos. Então imagina, coloca 20 quilos agora nas suas costas e começa a correr. É isso que você está correndo, se você tem 20 quilos de gordura aí sobrando. Agora, se você tem músculo, beleza, você tem que fazer um esforço para levar esse músculo. Não deixa de ter a mochila. Só que é uma mochila que vai trabalhar junto com você. Por quê? Porque o músculo vai gerar, ele vai gerar mais força, mais potência. Ele vai suportar a carga. Porque correr é isso. Correr é colocar uma perna e impacto. Colocar outra perna, mais impacto. E quanto mais rápido, mais força você tem que fazer. Porque a corrida é você empurrar o chão para trás, se você for perceber. Então você empurra o chão para trás, tem que fazer força. Quanto mais rápido você corre, mais força você faz. Logo, você olha para o maratonista magrinho, de elite, e fala, cara, cara, é magrinho, mas corre super rápido. Por quê? Porque ele é forte. Ele é forte, resistente, resistente ao lactato. Ou seja, aquela queimação, ele consegue resistir de boa. Ele consegue resistir ao cansaço. Ele está preparado. O músculo está preparado. Por quê? Porque ele realmente nutre o corpo dele. Então não é simplesmente perder peso por perder peso. Ah, alcancei meu peso ideal. Estou com 70 quilos, que é o quanto eu deveria ter. Está show de bola. Beleza. Mas quanto você tem de músculo aí? Você está muito magro. Mas magro seco ou magro com pouco músculo? Magro fraco. É importante ficar de olho nisso. Como está a circunferência da sua coxa? Quanto de gordura que tem na sua coxa? Você pode usar o adipômetro para medir isso. Aí ele mede quantos milímetros tem. Você pode verificar aí mês a mês se está melhorando, se está aumentando, se está piorando. Como que está a evolução. Então a proteína, ela vem de onde? Ela vem de leite, carne, frango, ovo. São as melhores fontes de proteína. Então se você colocar na dieta e ficar de olho nessa quantidade que você precisa diária, você vai perceber que você vai começar a poupar massa muscular e eliminar mais gordura. Fechou? Beleza, então. Calcule, fique de olho. É importante você pesar também. Hoje em dia eu uso uma balancinha e eu peso tudo o que eu como. Por quê? Porque o oleômetro ele engana muito. Um pratão de salada, se você for ver, dá 200 gramas de salada. Parece pouca coisa, né? 200, mas quando você vai ver a salada não pesa. Agora bife, você vai precisar colocar uns 3 bifes. Uns 3 bifes, 2 bifes e meio por aí, você vai alcançar os 200 gramas. Aí você precisa ver qual que é a grossura do bife. Então por isso que não tem como ser no oleômetro. O ideal é você pesar mesmo. Aí se você começar a bater o quanto você precisa de proteína por dia, você vai perceber que também a sua recuperação vai melhorar. A sua recuperação muscular. Você vai começar também a ficar mais tonificado. e isso vai começar a ajudar você a ter melhor performance. Por quê? Porque músculo mais forte vai dar menos cansaço, vai melhorar a sua força, vai melhorar a sua resistência e fazer você não só depender só da caixa, né? Da respiração, mas também das suas pernas aguentarem todo o impacto que tem numa corrida. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida é só falar. Tenho à disposição. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo, no próximo módulo sobre performance. Até lá. Tchau, tchau.